Estava tudo preparado para ter um outro tipo de vida que não é esta ligada aos livros. Felizmente e graças à Rede Nacional de Bibliotecas Públicas, nomeadamente no meu caso a Biblioteca de Vila Franca de Xira, foi-me permitido ter acesso a uma série de mundos que fizeram de mim quem sou hoje e por isso estou bastante grato àquela que considero ser uma das grandes, se não a maior, iniciativa em prol da cultura e da educação no nosso país no pós-25 de Abril. Por isto mesmo, serei sempre, seremos sempre, somos sempre pelas bibliotecas.